Quando criança, nos arredores de casa, nós da zona rural procuramos, somos bastante inteligentes, né? E nós, aqui do Brejo Triunfense, sempre tivemos contato com algumas culturas que não são comuns nas demais partes aqui do semiárido. Uma dessas culturas é aqui, o café. E eu me lembro muitas vezes, aqui faço memória, ao meu amigo já falecido, era o Nildo Araújo. O cara tinha a minha idade. E nós brincavamos, quando criança, de fazendeiros, onde as nossas vacas, o gado, eram latas de óleo. Acho que vocês estão lembrados que, até bem pouco tempo, e ainda hoje, ainda encontram, né? Algumas marcas de óleo, algumas fábricas, embalam, armazenam o óleo de soja em latas, né? Então, as vacas eram as latas de óleo que a gente, nossas mães iam descartando, né? E a gente tinha aquele carinho por elas, que sabia até o nome. Igualmente, a gente via nossos pais e avós criando o seu rebanho e dando nome às vacas, sobretudo às vacas leiteiras. Então, a gente dava nome ao rebanho, lata por lata, ou seja, vaca. A cada vaca tinha o seu nome, né? Raça, a gente também estipulava qual era a raça de cada uma daquelas vacas. Não me pergunte como a gente tirava as informações para estipular de qual raça nós estávamos tratando. O interessante é que nessa brincadeira, aqui e acolá, a gente replicava na brincadeira algo que acontece, acontecia e ainda acontece na prática nos dias de hoje, né? Que é a compra e venda entre os vizinhos, entre o pessoal da região, né? Então, talvez o termo correto nem fosse que é uma brincadeira de fazendeiro, mas nós estávamos brincando de ser o que nossos pais eram. Agricultores, pecuaristas de pequeno porte, no regime familiar, no regime local, né? E replicando essa ideia da compra e venda de gado entre os compadres, como assim nos tratávamos, mais uma vez replicando o costume dos adultos, nós comercializávamos o nosso gado, às vezes um vendia o outro, outras vezes os dois saíam tangendo, levando o rebanho para a suposta feira do gado, né? Lembro-me que nós fazíamos até uma colocação que íamos para a feira do gado de Itabira, que é uma das feiras mais faladas aqui no sertão do Pajéu, ou então para a feira de Santa Cruz da Baixa Verde, que fica aqui mais perto de nós. E nós levávamos, conduzíamos esse rebanho. Quando nós íamos para essa feira imaginária comprar gado, nós levávamos dinheiro. E mais uma vez, a mentalidade, a originalidade da criança brejeira se fazia presente. E nós levávamos o dinheiro em espécie. Eram notas de 100, de 50, né? As notas de 50 reais eram feitas da erva baleeira, que aqui nós também chamamos de moleque duro. E as notas de 100 reais era essa planta aqui, o café. Por isso que eu fiz esse vínculo lá no começo do vídeo, dizendo que nós temos contato com a cultura, que não existe em outras cidades mais baixas aqui do sertão do Pajéu pernambucano. E nós tirávamos essas folhas, dobrávamos, fazia aquele maço, como se faz o pessoal que trabalha com dinheiro em espécie, né? Colocava no bolso e seguia para a feira. Ou para vender, ou para comprar. Mas principalmente quando íamos comprar, né? E esse dinheiro, essa moeda circulava. Se eu fosse comprar alguma coisa, por exemplo, a Aeronildo, eu passava para ele a quantidade de notas de 100, que no caso eram as folhas do café, pertinente àquele valor que ele tinha pedido naquela vaca, naquele touro, naquele rebanho que ele estava comercializando comigo. E aí, pessoal, depois de tanto tempo, João Paulo faz agronomia, a vida nos prepara essa surpresa, Aeronildo termina falecendo. É um cara bacana que arrecadava amigos por onde passava. É um cara que muita gente aqui do canal, inclusive, conhece, sabe da história dele e sabe que eu não estou mentindo, né? Mas ele seguiu para São Paulo, ainda viveu mais de cinco anos por lá, depois retornou, né? E em 2020, infelizmente, ele faleceu. Mas, nesse interim também, João Paulo, além de concluir o curso de Engenharia Agronômica, migrou para o curso de História. Então, estou concluindo História agora. Uma segunda graduação, segundo curso superior. Mas, eu fiz História já por uma paixão que eu tinha antiga de contar História, de vivenciar História, de passar adiante a História. E aí, na condição de professor de História, eu me deparei, e me deparo já por muitos anos, com a política do café com leite, uma política que foi comum aqui no início da República desse Brasil, depois que o regime monarquista sai de Sena e entra a República, que foi instalada ali no golpe de 15 de novembro de 1889. Então, depois do golpe, quando vem a República, depois de um período conhecido como República da Espada, a gente vê a política do café com leite, aquela política que estava nas mãos do povo, ou melhor, dos fazendeiros, dos plantadores de café de Minas Gerais, com os pecuaristas de São Paulo. As elites pecuaristas, juntamente com as elites da cafeicultura brasileira, eram quem detavam os rumos da política nesse cenário. E aí, eu vi que aquela minha brincadeira com o Aeronildo, lá na infância, talvez não tivesse só um link com a nossa realidade contextual, como eu fiz aquela introdução no começo do vídeo, mas que também, num contexto nacional, em um contexto maior, nós já ali estávamos lidando com a pecuária e com o ouro verde, que no caso é o café. Então, sem querer, na inocência da criança, nós vivenciamos já na nossa vida, no nosso primeiro compreender de mundo, uma brincadeira que tinha fundos de verdade. E hoje eu faço aqui esse resgate histórico da cultura do café, uma cultura tão importante para o nosso amado Brasil, para a nossa agricultura, e também a criação do gado bovino, uma espécie importante na pecuária em escala nacional. Também não podemos esquecer que temos a pecuária de porte pequeno, representada pelos caprinos e ovinos, que são específicos aqui do sertão do Pajéu. Mas aqui no nosso brejo, lhes apresento e lhes faço esse resgate histórico do café utilizado como dinheiro. E hoje, o café vale dinheiro. O café premiado, o café de triunfo, o café orgânico, sombreado no sistema agroflorestal, nós sabemos que leva valor e que pode muito bem servir para um cenário de um possível retorno do auge do café, sobretudo aqui do café de triunfo. E nesse sentido, nós podemos dizer que nós temos a oportunidade de mais uma vez escrever a nossa história com letras verdes do café na roça ou com letras negras daquele cafezinho saboroso que a gente toma e que é apreciado por todo o mundo, não só pelo Brasil, não só por Pernambuco, não só pelo brejo triunfense. Um grande abraço e os seus resgates de hoje fiquem com Deus. e os seus resgates de hoje. E aí